José Caterça e Ipaxi Sabino são comerciantes de peixe na Praia das Tombas, arredores da cidade do Benguela. Eles dizem que não estão a pescar tanto como antes. Culpam os arrastões estrangeiros por esta escassez, especialmente os navios de pesca chineses. A escassez do pescado que chega aos mercados locais se reflete no preço, segundo Sabino. Três peixes custavam 2.500 kwanzas, mas agora custam o dobro, 5.000 kwanzas. Isto é, pouco mais de 6 dólares norte-americanos. Também fica um pouco difícil o peixe. E aí só, e reclama? Reclama do preço. O preço está muito difícil. Está um preço muito caro. A lei angolana proíbe embarcações de grande porte, como traineiras, de entrar em áreas protegidas, reservadas à pesca artesanal. E apenas os cidadãos angolanos podem qualificar-se para obter uma licença de pesca. Tito Catumbela possui barcos artesanais e é membro da cooperativa de pesca Onjali, que conta com 20 associados. Para ele, a sustentabilidade da sua profissão está ameaçada pela suposta pesca não regulamentada em áreas supostamente proibidas. É que ele, quando veja que o peixe corre mais no mar baixo, ele também descae no mar baixo, consegue destragar todos os nossos vestimentos que a gente viste na chata. Proximamente, quando encontra as malhadeiras, ele arrasta todas as malhadeiras. A Voz da América contactou a Embaixada da China em Angola, via e-mail, para responder às alegações de pesca ilegal na região, mas não obteve resposta. A Fundação para a Justiça Ambiental, organização não-governamental que produziu um relatório sobre o impacto global da frota de águas distantes da China, afirma que as atividades de pesca não regulamentada ocorrem frequentemente em áreas onde os navios de pesca não têm autorização para pescar e visam espécies ameaçadas de extinção e a vida marinha vulnerável. Estamos a ver a frota chinesa de águas distantes a pescar grandes quantidades de peixe, muito oradamente para o consumo local, muito mais frequentemente para a venda internacional, o que deixa as comunidades locais, as comunidades costeiras e em várias partes da África Subsaariana literalmente a passar fome. O chefe da EJF, Steve Trent, afirma que os impactos ambientais da indústria não regulamentada e, em grande escala, a pesca industrial, se não for gerida adequadamente, inclui o declínio e o colapso a curto prazo da pesca local. Os pescadores já estão a ver os sinais. Vitor João, também proprietário de um barco de pesca, diz que tem de percorrer mais de 100 quilômetros para sul, até a província do Namibe, para encontrar peixe. Nós pescamos aqui nessas baías e estamos a atravessar grande localidade. Temos barcos que pescam de senha daqui, Benguela até Namibe. Provavelmente daqui a mais anos iremos a sítio mais distante. A Voz da América contactou o gabinete da ministra angolana das pescas e recursos marinhos, Carmen dos Santos, para comentar. Mas esta não respondeu aos pedidos de entrevista. Em declarações públicas anteriores, alegou que os arrastões, sobretudo os chineses, estão a comprar licenças artesanais a pescadores angolanos, algo que os pescadores negam. Benguela João Marcos, Voz da América.